Carinho daquela mulher Que foi embora e me deixou Quando o mundo mostrar o seu erro Voltarás arrependida Não terás mais teu amor Trazeres da vida Volúvel e ilusão Tudo passa, tudo se acaba Sua vaidade termina em vão Na penula da noite perdida Sentirás o remorso na alma E o pecado da sua traição Quando cair em miséria bebendo E sentir o remorso da sua traição No peito moendo Voltarás eu desprezo e desdenho Nunca mais eu lhe perdoo Pra te ver no mundo sofrendo